O último sobrevivente aqui, como tem muita gente que ama a DayZ, estamos aqui para mais um Vida de Admin na DayZ. Lembrando que eu tenho esse canal de Vida de Admin há 2, 3 anos com Vida de Admin, e a gente já fez vários jogos. Porém, vou tentar trazer duas, no mínimo duas vezes por semana, DayZ e Ark para vocês também. O servidor que eu estou fazendo esse Vida de Admin é o Juízo Final. É um server muito bom, eu conheço o Admin, ele é 100% honesto, então por isso que eu aceitei fazer Vida de Admin aqui, tá? Bora, vamos ver o que a gente vai conseguir capturar hoje. Galera, eu esqueci de poder gravar a cam, tá? Então esse vídeo vai ficar sem o webcam, porque eu esqueci, eu não consigo adicionar a webcam no programa que eu uso. Vai ter um evento aqui no server Juízo Final, e o que que esse evento vai acontecer? Essa aqui é a fortaleza do Admin. O Admin aqui se chama Raycon, que é o Cadu, dono do servidor. Ele recrutou uma pessoa para ajudar ele, que foi o Mark Wayne, aleatoriamente. Vários clãs estão aqui em volta, eu não estou conseguindo ver todos, mas aqui tem um que está nessa localização. Que é o Boca de Fubá e de Barret. Aqui por aqui, assim, tinha o clã Caveira, não estou mais encontrando o nome deles. É porque o Deysi, eu só enxergo de uma distância X. Aqui só tem um, mas tinha muito mais. Bastante gente espalhada. E começou o evento, galera. Caveira já está se posicionando. Já está tentando fazer um farm, trancando zumbi, matando zumbi. Aqui tinha um que já tinha feito isso que ele fez. Muito bom isso aí, eu acho demais o Deysi, tá? Caveira está se aproximando bastante já da super base do Admin. O Jordão também está próximo. Eu não sei se eles fazem parte do mesmo time. Provavelmente não, porque eles não estão com tags, né? Se eu não me engano, o Deysi fica com tag em cima do nome. Uma coisa que eu esqueci de perguntar para o Admin principal dono desse servidor é se todos são contra o Admin ou se é PvP também entre os jogadores. Ficaria mais interessante se fosse todos contra o Admin, né? Ficaria mais legal. Caveira aí. Ô Caveira, volta a casar com a tua noiva aí. Essa aqui é a noiva do Caveira, galera. Volta aí, mano. Tá louco, cara. Vai deixar a mulher esperando em casar com ela. Capelzão de cowboy do Caveira. Nossa, que encheu de zumbi aqui agora. Quero saber como que ele vai trancar essa montoeira de zumbi. É muito zumbi, cara. Os zumbis ficam doidos atrás dele. Eu sinto falta disso no jogo Rust. O Rust, ele tem toda a capacidade de implementar vários tipos de zumbi. Carinha, nossa, perfeito. O jogo, a gente tá formando a radiação. O bicho, ah, atrás de você. Carinha, é muito bom. Muito top. Dois ursos agora. E os ursos estão doidos para entrar aqui. Porra, bora avançar, galera. Os jogadores de DayZ, eles são muito pacientes. Eles procuram a localização, ó. Eles deitam, eles olham como é que tá ao redor. Ó. Ficam todos bem posicionados antes de fazer alguma coisa. Eles são bem, bem organizados, os jogadores de DayZ. Não é que nem o de Rush, que sai rushando, metendo bala onde dá. Ó, posicionamento, paciência, calma. Aqui tem o Caveira. Caramba, galera. Que bonito esse uniforme do Caveira, hein. Ó, batendo em que, ursos? Agora, aí, agora vai embora. Quase. O Rogal tá vindo também. Bala, tá lá. O Clã Boca, nada. Tá paradão lá e não sai pra lugar nenhum. Eu tô achando que ele conseguiu ver o Caveira. Ou o Bidu passou a cal pra ele da visão do Caveira. Dançando é o Chã aqui, pra não ser atingido. E já sabem onde estão aqui na torre, ó. Estão mandando bala no Caveira. Uh, quase acertou o Mark Wayne. Essa chegou chapiscado no metal. Quase novamente, galera. Tô aqui só capturando. Ver quem vai deitar primeiro dos dois. Tô botando toda a fé no Caveira. Toma! Bem dormido. Adeus, Mark Wayne. Agora só falta o Cadu. Só falta o Cadu agora. Quase. Será que vai levar os dois, galera? Será que o Caveira leva os dois? Já era. Eu acho que ele tomou delete. Eu só não sei aonde ele tá. Mas o que ele foi deletado, ele foi. Eu não lembro onde é que ele tava agora. Se era nessa moita... Aqui, ó. Já era mesmo. Bom, pessoal. Esse PVP tá demorado. Então, eu vou ter que dar uma saídinha. Eu vou cortar aqui. A gente vai voltar com outra coisa agora, tá? Eu não sei. Eu vou tomar aqui. O quê? Tchau. thingy-se. Se é o... Obrigado.